Música Vamos a ocupar horas por 3 noches Buenos días Gente bonita, nos vamos a ir a ocupar por 3 noches Para las montañas Y nos va a acompañar A la familia Niñes que viene de Chicago Vamos a mirar en este punto Y pues ya sale Cocinar, conocer Explorar De pata de perro con Tony A las 7 de la mañana Vamos a las 6 Vamos a salir Pero el rostito Y esto realmente que traí Tuvimos que parar para amarrar los brazos Porque no me dejaba manajar Querían estar aquí Lo miramos a ratito Vamos a darle duro Porque todavía nos falta buen rato Música 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 Como que se cayó un árbol Ya lo trozaron Que bueno Música 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 está bem e para Juanito que vem de Chicago vamos agarrar este porque trae 33 pies e uma troca grande o cliente dela aqui nós vamos instalar nós vamos guardar este já nos acabam de chegar e 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 Depois de aprovecharmos a levantada, vamos fazer um cafezinho. 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 Vamos fazer umため Dent llevo. Vamos fazer um cafezinho. Vamos fazer um cafezinho. Vamos fazer um cafezinho. Se inscreva no canal Se inscreva no canal